Camila Fialho, fundadora da K2L e descobridora de talentos do funk, participou do podcast Corredor 5 e falou da relação turbulenta com as cantoras Lesha, Anitta e Rebeca. A empresária carioca hoje atua nos bastidores, mas iniciou sua carreira na frente das câmeras como apresentadora do programa Furacão 2000. Quem lembra? No sucesso da tua empresa, quantas pessoas? Tudo bem, as 75 não trabalham para o mesmo projeto. Não, é todo mundo K2L. Aí eu tenho as pessoas que são terceirizadas ainda, mas que trabalham para outros artistas e para os meus. Chega no total de 120 pessoas. Então é isso, tem 120 pessoas pensando e trabalhando para existir um sucesso. Exato, sonhando o sonho dessas pessoas. Chega a ser desesperador. Imagina o meu estagiário que entrou, que lá é todo mundo muito motivacional, veste a camisa e fala, nossa, quando uma música entra no top 200, parece que é nossa, parece que é a gente que canta, sabe? Parece que a gente que, enfim, a gente torce, chora. Não fala mal do nosso artista, é igual eu falo mal de filho. Eu posso, você não. Então, dói para cacete quando acontece esse tipo de coisa. Mas, é fato que vai acontecer. Eu não, eu estava comentando aqui disso, né? Dos artistas meninos que saíram, as meninas que saíram. E aí a primeira que saiu é a maior de todas, a Anitta. Aí veio a Lecha. A Lecha já entrou na K2L com o mesmo objetivo de fazer o que a Anitta fez. Eu vou passar por ali, vou pegar, estou exatamente a venda casada. Eu vou pegar todos os contatos que tinham da Anitta. O know-how dessas pessoas, porque elas devem ter feito coisas ali para aquilo acontecer. O know-how das pessoas que fizeram, tudo bonitinho e direitinho. E daqui a um ano eu saio. Porque naquele momento, né, que ela saiu, parecia que era fácil sair. Que não ia precisar pagar, que não ia ter transtorno, nem nada. Então, eu comecei a receber artistas na K2L dessa forma. Aí olha que engraçado. Conforme as coisas da Anitta foram acontecendo e não deu certo, o fechamento daquela situação para ela não deu certo, fica uma raiva de mim que eu fico impressionada. Eu fico brincando que elas devem ter um grupo no WhatsApp. A Anitta, a Lecha, a Rebeca e as outras meninas que não têm nada a ver com isso. Em que surge uma matéria dessa da Bianca, elas devem colocar naquele grupo. Tipo... É, elas cultivam. E se você for tirar tudo isso da frente, o que eu fiz para essas pessoas? A não ser ter colocado elas onde elas estão. Literalmente. O meu trabalho foi vai para o mundo, voa. E sou extremamente orgulhosa por isso. Coloco sim no meu currículo, na minha vida. Porque isso foi extremamente difícil, tanto a Rebeca, quanto a Lecha, quanto a Anitta. Só que é muito doido como elas cultivam isso. Não sai da personagem, não baixa a guarda e diz Cara, por que eu estou falando da Camila? Ou por que eu estou... Porque elas são formadoras de opinião. Se elas continuam fazendo isso nesse meio, por isso que eu acho que a gente estava falando isso da imprensa, porque a imprensa acha que eu dou clique. Eu acho que isso sai delas. Elas são grandes. Então, da mesma forma que elas devem brincar num grupo de WhatsApp, falam com os seus amigos. Seus amigos são amigos de jornalistas. Isso vai virando uma grande verdade. Foi exatamente o que você falou. É o tipo de exemplo que não deveria dar. Eu vendo sororidade. Eu vendo que as mulheres têm que parar com essa crise. E eu sou assim. Eu fico mais feliz de ver uma mulher no topo do que eu mesma, se bobear. Eu tenho tesão absurdo e conseguir romper as barreiras e furar a bolha com mulher. Ah, isso daí, filho, esquece. Quando eu vejo, eu fico louca. E foram três. Hoje, na cena, estão as três. Combate, que é a música da Anitta, que chegou onde chegou. Tá, a Anitta, Lécia, Rebeca e Luísa. A única que não foi feita por mim foi a Luísa. Então, para com isso. Baixa a guarda. Vende o que você realmente fala. Porque isso vai gerando um transtorno pra tanta gente que eu não vejo nos meninos. Todos eles são meus amigos até hoje. O próprio Naldo tava... Mulher tem uma competição com mulher. Homem tem com homem, né? Cara, mas assim, a gente já tá... Você acabou de falar que a gente tá aprendendo. Será que é o contrário, por exemplo, quando um homem sai do escritório com um homem? Porque aí eu acho que é tipo... Não, eu nem vejo isso acontecendo. O Chantilly falou aqui do rompimento com o Rapa. E ele foi bem claro. Cara, a gente não se fala. É verdade, é verdade. E aí você vai conversando... Mas no caso do Rapa, não é o Rapa, não se fala. É o Marcelo, entendeu? Exatamente. Exato. Então, foi uma pessoa. Os meninos, ele fala. Os meninos são meus amigos. Exatamente, exatamente. O próprio Sapão, depois que saiu, depois de 15 anos trabalhando comigo, e ele um ano antes de morrer, ele saiu da K2L, tanta gente veio em volta, que ele começou a acreditar que 15 anos foram mentira. Foi uma coisa de outro mundo, assim. Acreditar não, porque é o que eu tô te falando. No fundo, elas todas sabem que a personagem levou esse papo adiante, não tem como voltar atrás. E o próprio Sapão era a mesma coisa, porque a mensagem que o Sapão me mandou foi, quando ele foi fazer o Faustão, isso aqui era nosso, isso era nosso sonho, eu sofro muito por não ter você do meu lado, eu sinto muito a sua falta, eu te amo. E é essa a memória que eu tenho dele. Mas até ele chegar aí, foram seis, sete meses. Seis, sete meses de angústia, de uma relação de 15 anos com ele, e da noite pro dia eu me transformei no monstro, numa pessoa que não queria o bem dele. Isso é inspirar qualquer coisa. É, eu... E aí, eu... E aí, eu...